Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Oi gente, estamos aqui no shopping. Pra uma novidade, experimenta, a gente vai comer hoje um monte de hot dog. Só que gente, não é um hot dog qualquer. Essa dica aqui que foi vocês que me deram nos comentários pra eu provar, né? Pra eu mostrar pra vocês como são os hot dogs do KFC. Sim, sim, gente, hot dog do KFC. Será que é de salsicha? Será que é de frango? Eu cheguei a ver a propaganda, tipo assim, não acho que foi no site, não sei onde vi. Mas eu ouvi, gente, que esse hot dog do KFC parece que ele não é feito assim de salsicha. Nem nada do tipo, parece que ele é frango mesmo e sei lá, parece que tem bacon, umas coisas assim. E eles são bem, tipo, baratos, né? Não seria tão caro, seria bem baratinho, menos de 10 reais. Então, gente, nesse vídeo a gente vai provar e bora ver como é esses hot dogs do KFC mais eficiente ao vídeo. Vamos começar! Então, gente, já estamos aqui no shopping, eu e meu tio. E pra começar o nosso vídeo, vamos começar com isso aqui, que eu acho que eu não como, que é o Shake Mix lá do Chiquinho Sorvete. Sério, gente, isso aqui é muito legal. Gente, o Dari inspirou meia hora por isso aqui. A filha tava enorme, ele inspirou meia hora. E a gente já pegou os lanches. Tio, isso daqui, o povo tava falando que era hot dog, salque, salque. Claro que não, hot dog é cachoeira, é salsicha. Justamente isso, gente, pra quem não sabe, o hot dog, o hot dog é a salsicha, é hot dog. Então, pra ser um hot dog, teria que ter uma salsicha. Exatamente isso, uma salsicha. E aqui nesses lanches não tem salsicha. Como é o nome, tio? Longue. Longue? Longue cheese. Longue? Cheese. E o que mais? E longue barbecue. Esses são os nomes, gente, desses lanches. Longue cheese e longue barbecue. Bora ver como eles são? Abra aí, tio. Parabéns, parabéns. Primeiro esse daqui. E realmente, gente, eles são bem baratinhos, ele foi só R$6 cada um. Esse daqui, tio, é o primeiro, é qual esse aqui? É o longue cheese? Não, é o cheese porque ele é queijo, né? Ah, tá. Gente, olha, ele é um pão, normal, dá pra ver, ele é um pão de hot dog. Não, é hot dog esse pão? É não, né? Não, ele parece fofura, eu sei, mas não é. É um pão de leite lá. Sei lá, é um pão de leite, você não acha que é um pão italiano? Não, é um pão italiano. É não? Não, daqui não é, daqui é pão de leite. E pão de alguma coisa, sei lá. Enfim, ó, ele vem esse pão, em seguida aqui, ele tem uma barrinha de... Ele tem uma fatia de cheddar com um monte de queijo, isso aqui ou é maionese? Não, é o cheese. É o cheese? É. O cheese é queijo. Não, não vai aí pra ver se é. Não, com o dedo, só nota. É aqui, ó, é quem diz. É quem diz? Não, o cheese é o queijo. É o cheddar e o cheijo. É, gente, isso aqui é requeijão, eu acho, né? E aqui embaixo, gente, olha, é outra fatia de pão com mais esse queijo, sei lá, esse requeijão. É o queijo. É o queijo. E um pedaço de frango, é basicamente isso. Então, pai, tio, pra ver como é a aparência. E aqui é o lanche. E o próximo, gente, esse daqui é o barbecue. É a mesma coisa do outro. Não de barbecue. Não de barbecue? Será que ele é igual? A mesma coisa do outro, só muda a vida derretida e daqui é barbecue. A verdade é o tio, a mesma coisa, a mesma pão. Então, com o cheddar aqui, tá tudo derretido. Caramba, o cheddar aqui, gente, é meio mais bonito, hein? Aqui é um cheddar e molho, com mais frango, ó. E lá embaixo tem um monte de barbecue. Esse aqui deve ser bom, hein? Eu acho que esse aqui é mais gostoso que o outro. Ele é até mais pesado. É, por causa do barbecue, ele é agrodonça, né? Aham. Ó, e ele é... Tá mais pesadinho que o outro. Agora, gente, vamos provar nossos hot dogs. Hot dogs não, né? Nossos lanches do UFC, que parece um hot dog, mas é um lanche de frango. Eu acho que ele é bom, né? Porque UFC é tipo... Eu acho que ele é muito fraquinho, muito pouco. É duas bocadas e já acabou. Não é não? Sabe quando você tá em casa e tem um pão, e tem um frango, tipo assim, pão e frango, você pega o frango, coloca dentro do pão e come. É basicamente a mesma coisa. Aí é muito gostoso. E o queijo é bom? Gente, esse creme é queijo não. Eu não tô pensando doido, mas isso aqui é maionese, não é queijo. Não é o cheesy. Long cheesy. Eu acho que o cheesy é por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Amarelinho? Esse é o cheesy. Mas esse creme branco é maionese. Não é. Muito gostinho. Daí, já que é o barbecue, ele vem por baixo. Já é o cheese, ele vem por baixo também. Acho que é maionese. Não sei se eu tô ficando doido, aí meu tio tá ficando doido. Mas esse aqui, gente, pra mim é maionese. Prova aí, ó. Você vai querer provar também? Não. Meu tio não vai querer provar, gente, mas olha, eu gostei. Ele é bem simplesinho e pelo preço, acho que vale. Porque é um brá de frango, vai ser bem legal, bem gostoso. Não é apimentado. É um frango bem simples. Talvez vocês não gostem, porque ele tem um sabor bem fraquinho. É muito simples. É um brá de frango bem fraco. É com queijo, maionese e esse frango aqui. Nem é tipo um... Nem é apimentado, nem nada, sabe? Então tem muito pouco sabor. E, gente, sinceramente, essa maionese, ela basicamente destruiu o lanche. Só pra aquelas maionese de um indício lá, de 99 centavos, que eu tô aqui vendo aquilo que eu achei que é bem ruim. Que é bem, sei lá, gostei forte de vinagre. Se não tivesse a maionese, seria a maionese toda. A nota de 1 a 10, gente, pra esse aqui que eu tinha comeu, eu daria a nota 5. Eu acho que vale a nota 5. Pra você, Tico, é a nota... Nota 1,5. 1,5, olha só, gente, 1,5. Agora, bora pra ver esse aqui, que eu acho que isso aqui vai levar a nota 10. Até o cheiro dele, gente, mais no fundo. Maralecei mais no fundo. Barbequinha não é gostoso, né? Gente, não tem comparação. É muito melhor, muito melhor mesmo. O sabor é muito mais do que todo. Esse molho barbecue tem tudo a ver com o frango. O frango, ele é bem crocante, sabe? Então lembra só o quê? Sabe aquele espetinho? O espetinho de frango que você vai no churrasco? Esse aqui sim. Esse daqui consegue competir com o do McDonald's, do Bob, sabe? O que é mais baratinho? Você acha que consegue? Consegue. Tico, prova aí, Tico. É muito legal. Eu não gosto do McDonald's, mas acho que aquele anjo deles lá é melhor que isso aí. Prova aí, Tico. Quero ver se você vai concordar comigo. É muito bom isso daí. Muito bom mesmo. Aliás, lembra até aquele... Eu gosto de KFC. Lembra até aquele cheiro, aquele novo do McDonald's? Porque tem muito cheiro aí. Lembra até aquele lá. É muito legal. Então, gente, olha. O Tico provou aqui. E eu acho que ele gostou. Eu acho que ele gostou. Eu adoro KFC, mas eu dei um e meio naquele outro lá e eu dou um e meio nesse aí também. Ele é muito simplesinho, parado. Eu gostei. Eu achei muito legal. Meu tio não gostou. Eu gostei. Achei muito gostoso. Pelo preço dele vale muito. Ah, eu achei muito simplesinho. Simplesinho. Até o pão é ruim. Como você esperava. Você gostou desse pão? Gostei. Mas ele não é pão italiano, ele é aquele na China. Eu gostei. Achei gostoso, achei legal. Dário, aqueles lanches baratinhos do dia do... Do MC ali. Do McDonald's. Ele é simplesinho, mas é melhor que esses aí. Eu gosto. E olha que eu não gosto de McDonald's, mas aqueles lanches deles é melhor. Gente, eu acho que ele é gostoso. Achei ele gostoso. Pra mim, nota 8. Esse aqui eu acho que vale a pena. Mas eu não tenho sabor. Tipo, uau, sabor forte, igual ao dos McDonald's. Mas eu acho que ele vale. Se eu fosse R$6,00, eu acho que ele vale. E também ele deveria ser maior, né? Se eu fosse maior também. Dá pra encher a barriga? Não, dá não. Já é muito pequeno. Gente, olha, você viu uma fã aí falando nos comentários, né? Que quando você passa muito tempo sem comer e você come, você meio que perde a fome rapidinho. É. Isso é verdade. Eu passei acho umas 12 horas sem comer. Agora eu tô comendo e eu não consigo comer mais, ó. Não. Fala a verdade, ela não consegue comer porque ele é muito ruim esse lanche. Ah, ele é gostoso. Você acha? Eu achei. Gente, provamos. Uma tia aqui, ó. Comendo o resto do meu sorvete. Inclusive, gente, lá no Chiquinho Sorvete, eles lançaram um negócio novo. Tipo, é sorvete com a caneca. Tipo assim, você paga R$20,00 e vem um sorvete e também vem a caneca. Eu não comprei, né? Porque achei a caneca bem simplesinha, não é bonita. Mas achei legal. Olha, eu gostei, como eu falei, né? Gostei a filhada de barbecue. Meu tio não gostou de nada. Ele disse, gente, meu tio só gosta. De coisa que tem osso, sabe? Eu acho que por isso que ele não gostou. Porque não tinha osso. Eu até gosto do franguinho da cirinha. É que o lanche, eu achei o pão muito ruim. E você, cara, que você é feito italiano. Opa! Eu acho que eu não tinha osso. O italiano, Dario, é um dos melhores pão que tem. Uma delícia. Pode ver, meu tio, olha. Ele é gordinho. Ah, mostra aí. Eu vou mostrar aqui. Olha, eu mostro aqui. Meu tio, gente, olha. Ele só gosta de osso. Olha, galera. Só gosta de osso. Se tivesse osso, ele gostaria. Ah, adoraria. Quem não gosta de lamber um ossinho? Eu não gosto, não. Ah, eu gosto. Então, gente, já estamos indo pra casa agora. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado dos lanchinhos. Olha, tem outro lanche aí que vocês conhecem? Que vocês já viram, viram na internet, sei lá o que, na televisão? Bota aqui nos comentários, fica assim. A gente vai ver e a gente vai lá. Enfim, antes do meu vídeo aqui, eu também deixei um beijo. Se você quiser beijo, você também bota a hashtag. Quero beijo que no próximo vídeo manda um beijo pra 10 pessoas aqui. E hoje vai ser 3. Porque primeiro eu vou mandar 3 beijos especiais pra 3 fãs, né? Que eu encontrei lá no shopping. Que é a Maria Eduarda, a Isabel e a Raquel. E agora, gente, aqui é a minha listinha. E os beijos vão para Guerreiro do Futuro, Rodrigo de Sorocaba, São Paulo. Beijo pro Sorocaba. Edi Spears, Manoel e Brenda, Gustavo de Mauá. Beijo pra Mauá. William Ferreira, Geraldo da Rívia, Jamile e Willianen, Laila e sua mãe Maria. Um beijo pra vocês. E para o Edja Silva. Beijo, gente, pra vocês e pra todo mundo de casa. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho